Tendo viagem no Diretão da PEN Esse DRT Cracuda Parado Tá indo acho pedaço Fernando Vicente de Carvalho Carro 12,700 reais Parado As portas estão abiertas Aí cai Aí a Margarida falou E agora a gente falou pra você como é ela, aí a gente falou como é muito bem, mas acredito que tem uma troca de plantas, ela não foi...